Meus babuzinhos, a gente vai fazer um molho para a gente temperar uma leitura. Então, para o Natal, né? É claro. Agora aqui tem duas fantas. A gente vai pôr no leificador duas fantas. E vai colocar cheiro verde, um bagote de cheiro verde. Vamos colocar shui. E vamos colocar... Tempera gosto. É, tempera gosto. Eu vou colocar colorau. Vou colocar chimichurro. Sal. Páprica. Aqui é... Orégano. Páprica. Páprica. E sal. E limão, né? Aqui tem um tanto de limão. A gente vai colocar. Aqui é o alho, né? Está tudo descascado. A gente vai bater para colocar. Aí vamos colocar o alho. Vamos colocar o alho. Uma colher de sal. Aí vamos pôr duas colheres de sal. E vamos colocar duas colheres de sal e um copo de água. Aí vamos bater isso aqui. Vamos colocar um copo de água. Aqui eu vou colocar um... Uma azeitona. Aqui eu coloquei agora um pacotinho de azeitona. Com a água e tudo. Segurei aqui. E vou colocar um cheiro verde. Vou colocar um cheiro verde. É para bater tudo isso... Bem batido. Ó. Agora a gente vai colocar esse tempero. A gente bateu. Olha. Aqui. A leitor a gente cortou. Lavou ela. E agora a gente está colocando tempero aqui. Furou, né? Furamos. Assim, ó. Vamos buraquinho para entrar sal. Agora a gente vai colocar o tempero nela. Vou colocar orégano. Vou colocar orégano. Esse aqui já está aqui na tampinha. Tá deixando. Aí. Vamos virar aqui para baixo, né? Vem pegando os outros lados. Olha. Agora a gente vai colocar... É... Um pouco de colorau. Mas eu vou colocar aqui no tempero aqui embaixo, né? Que é para ficar... Pegar uma cor. Para não ficar branco. E... Pápica. Cadê a pápica? Esse aí. Vai pôr só um pouquinho. Põe. Colocar um pouquinho de pápica aí por cima. Colocar um lado só. Encher aqui um pouquinho o colorau, né? Estou deixando a minha mão. A minha mão está lavada, esterilizada. Não tem nada. Não tem nada. Sujo aqui, gente. Ó. Só tempero. Vou passar um de baixo para cima. Ainda vou pôr... Vou colocar aqui... É... É... Shoe. Vou colocar shoe. Ó. Vou colocar um pouco de shoe. Tem que ter muito cuidado, porque... O shoe é salgado. A gente coloca aí umas... Umas três, quatro colheres. E vou espanhar um pouco de limão. Um pouco de limão. Também aqui no... Sudo mesmo, porque esse aqui vai ficar de molho. Né? Porque isso aqui vai assar só no sábado. Esse aqui vai ficar no tempero. Até... O Natal. Pode ficar bom o negócio, hein? É... 22. Hoje é 22? É. Então... Vai ficar até dia 24. Vai ficar até dia 24. Porque eu vou assar só dia 24. E tem mais uma coisa. Depois eu vou pôr no saquinho. E vou colocar uma fruta no cabalão. A gente vai colocar agora dentro de um saquinho aqui, ó. De uma embalagem. Vai colocar o molho. A leitoa está aqui. Toda temperada. Dentro dessa embalagem. A gente vai ficar virando ela. Que é pra pegar bem o sal. Aí depois eu vou assar. E ela só vai ser posta só na segunda-feira. Aí vocês ficam ligados. Que a gente vai mostrar a mesa pronta pra vocês. Pra vocês verem como vai ficar. Beijo. Tchau. Fico com Deus. Um bom Natal. Um próximo ano novo pra vocês. Tchau. 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 O que é isso?